Os vereadores a tomarem assento em seus lugares. A primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a abertura da sessão extraordinária. Elizabeth Natália Alvarenca. Presente. Grauque Spinelli Januzzi. Presente. Jean Carlos de Oliveira Romão. Presente. Jorge Teixeira dos Santos. Presente. José Carlos da Silva Ferreira. Presente. José Jaime Costa. Presente. Lúcio Mauro Fonseca. Presente. Marcelo do Prado. Presente. Milton Garcês Gandra. Presente. Reinaldo Montalvão. Presente. Senhor Presidente, estão presentes dez dos senhores vereadores. A número regimental para a abertura da sessão, eu a declaro aberta. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito que o vereador Glauco proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A determinação do Senhor Presidente, farei a leitura de um trecho da Bíblia. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé e ainda estáis em vossos pecados. Também estão perdidos os que morreram em Cristo. Se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de lástima. Palavra do Senhor. A presente sessão extraordinária foi convocada de acordo com o artigo 117, inciso 2, do Regimento Interno da Casa para apreciação do projeto. Complementar número 13 de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, Fernando Cid de Nisborges, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal número 1430, de 11 de dezembro de 1970, e alterações que aprovam o Código Tributário do município de Caçapava e da outras providências. Peço a palavra, Sr. Presidente. Com a palavra, o vereador Jean Carlos. Sr. Presidente, estamos aqui para representar uma emenda ao projeto, entregar a emenda. Solicito que a primeira secretária proceda à leitura da emenda. Fica suprimido os dispositivos dos artigos 63C, 64, 64A, 67 e 68, a seguir todos os enumerados no artigo 1º do projeto de lei complementar número 13, de 2017. Peço a palavra, Sr. Presidente. Com a palavra, o vereador Jean Carlos. Requeiro a mesa ouvida ao plenário e dispensada as formalidades regimentais, que a presente emenda seja apreciada nesta sessão, dispensada a apresentação dos pareceres, de pareceres. Está em discussão o pedido verbal do vereador. Está em votação. Ninguém quer discutir. Está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Fique fazendo parte do projeto. Agora está em discussão a emenda. Modificativa. Emenda. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em discussão. Ninguém querendo discutir. Está em votação a emenda. Aprovado por unanimidade. Fique fazendo parte do projeto. Solicito da primeira secretária que proceda a leitura dos pareceres do projeto. O parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei cumprimentar 13 de 2017 é favorável. Como também é favorável o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei cumprimentar 13 de 2017. Está em discussão o projeto. Ninguém querendo discutir. Está em votação. Votação é nominal. Solicito da primeira secretária que proceda a chamada. Elizabeth Natália Alvarenga. Sim. Grauque Spinelli Januzzi. Sim. Jean Carlos de Oliveira Romão. Sim. Jorge Teixeira dos Santos. Sim. José Carlos da Silva Ferreira. Sim. José Jaime Costa. Sim. Marcelo do Prado. Milton Garcês Gandra. Sim. Reinaldo Montalvão. Sim. Senhor presidente, votaram nove dos senhores vereadores pelo sim. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão o projeto. Ninguém querendo discutir. Está em votação. Solicita a primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores. Elisabeth Natália Alvarenga. Sim. Grauque Spinelli Januzzi. Sim. Jean Carlos de Oliveira Romão. Sim. Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Sim. José Carlos da Silva Ferreira. Sim. José Jaime Costa. Sim. Marcelo do Prado. Sim. Milton Garcês Gandra. Sim. Reinaldo Montalvão. Sim. Senhor presidente, votaram nove dos senhores vereadores pelo sim. Aprovado por unanimidade. Seja o respectivo projeto encaminhado ao chefe do executivo. Ah, está aqui em cima, então. Comredação final. Que faça a leitura da... Ah, está pegando, hein? Está bom. Obrigado. 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 Redação final ao projeto de lei cumprimentar, número 13, de 2017. Somos de parecer que o presente projeto é uma sanção, promulgação e publicação pelo chefe do executivo devidamente emendado. Sala das Comissões, 29 de setembro de 2017, presidente e relator, vereador José Carlos da Silva Ferreira, vice-presidente, Reinaldo Montalvão, membro Marcelo do Prado. Está em discussão a redação final. Ninguém se manifestando. Está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, seja o respectivo projeto encaminhado ao chefe do executivo para sanção e promulgação. Encerrado o material da sessão extraordinária, eu declaro encerrado. Justiça. Eu vou amarrar o acordo.